Edone e Natan 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 Aprendeu a andar já ou não? Estamos começando. Vamos ouvir Pardal e Pardini. Daqui a pouco a gente continua batendo papo com vocês e também com a dupla aqui. O que a gente vai ouvir depois? Queria se cumprimentar, né? Não, mas vamos cumprimentar de novo. Um cumprimento do Elio Especador, segunda vez aqui no programa. Segunda vez estamos aqui, né? Boa tarde, um abraço. Boa tarde do Pardal a você, do Natan. E também o Sodito ali, que é um grande compositor, que hoje está com a gente. Está assistindo o nosso programa daqui, viu? O pessoal vem aqui para assistir a gravação do programa também. E você é a esposa do Pardini aqui, né? Certo? E também boa tarde para quem estiver ouvindo lá na internet e todos os vazios, né? Maravilha. É, um boa tarde do Pardini também a todos que estão ouvindo a TV Itajibá. Um abraço ao amigo Sodito aqui, o grande compositor, e a minha esposa também que está presente. E essa música a gente vai cantar, como se diz, a gente não é só o modão também de viola. A gente de vez em quando arrisca alguma... Se aventura por aí, alguma coisa romântica. É, vamos ter uma gatinha, começando com a gatinha. A gente vai cantar uma música do Roberto Meirinho. E eu quero avisar também que a gente foi convidado para Panorama, para sábado. O Alexandre me cobrou isso aí hoje. Ah, que legal. Aí você vai apresentar lá. A partir das 9 horas, vocês ficam com o rádio ligado, que a gente vai mandar uma abração para todo mundo aí, tá bom? Joia, muito bom. A música do Roberto Meirinho chama-se, a noite do nosso amor. Oferecer para os apaixonados, né, meu Deus? A noite tá fria, não deixe meu corpo sem cobrir. Encoste em mim, porque nos seus braços eu quero dormir. Me abrace, me beije, deixe o futuro pra pensar depois. Não diga nada, deixe o silêncio falar por nós dois. Por mim esse amor amanhã pode até acabar. Sabemos que nessa noite vamos amar. Depois dessa noite, a ser ao lado que porta sofrer. Pois te levo a certeza que um dia amei você. A noite tá fria, não deixe meu corpo sem cobrir. Encoste em mim, porque nos seus braços eu quero dormir. Me abrace, me beije, deixe o futuro pra pensar depois. Não diga nada, deixe o silêncio falar por nós dois. Por mim esse amor amanhã pode até acabar. Sabemos que nessa noite vamos amar. Depois dessa noite ao seu lado que porta sofrer. Pois que levo a certeza que um dia amei você. Pois que levo a certeza que um dia amei você. O coração dá uma balançada. De vez em quando dá umas tremidas. Na seleção do repertório seus, eu já perguntei no outro programa que vocês tiveram aqui. Quem que chama quem pra ensaiar? Quem que liga pro outro e fala assim, tem uma música nova aqui pra não ensaiar. Quem que passa essa dica? De vez em quando, quando dá a oportunidade, eu ligo pra ele. Eu cheguei de viagem, né? Eu falei pra ele, olha, eu tô em casa hoje, se quiser não ensaiar, a gente vai. Você como caminhoneiro, já falou no outro programa aqui a sua profissão também, você ouve muita moda sertaneja pra mim, né? Com certeza, é o dia em torno, o rádio ligado, né? Enquanto aí na estrada, só ouvindo o modão ser caminhoneiro. Só moda sertaneja o tempo inteiro. De vez em quando, de madrugada, a gente arrisca ouvir uns love night da vida. É, né? O love night também vai deixar a gente equilibrado, né? Não fique sofrendo demais com as modas sertanejas. Não pode tomar pica, né? Não pode tomar, né? Porque tá dirigindo, né? Dirigindo não pode. Então tá. Na seleção do repertório de vocês, música sertaneja romântica, igual essa que vocês cantaram agora, entra, também cabe. Então não é só a moda de viola. É, porque o estilo da gente é mais aqueles modão. Então a gente tem a voz meio grave, o Pardal, e eu tô começando a catinhar. Então a gente arrisca algumas músicas diferentes pra não ficar só naquele estilo, né? A gente tenta agradar os mais novos até os mais idosos. Vamos ouvir mais uma canção aqui então com o Pardal e o Pardini. O pessoal que traz além da canção boa aqui. Esse senso de humor bom no programa aqui, pra gente poder fazer um programa cada vez mais envolvente pra vocês que estão assistindo a gente aí. Então nós vamos ouvir então o modão que é Calça Trocada. É isso o nome da moda? Sim. Vamos ouvir então. Vamos ver o que acontece nessa música aqui. A gente comenta, né? Sim. 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 Com um viajante Aquela beleza tão rana O marido vivia distante Quando ele de viagem saía No seu lar ela recebia Um ricaço era o seu amante E por um imprevisto viajante Regressou sem mandar telegrama Na janela do quarto da casa Pelo nome da esposa ele chama O amante que estava com ela Percebendo o perigo no drama E não tendo pra onde correr O remédio foi se esconder Bem depressa debaixo da cama O viajante estava cansado E na cama logo se deitou Pra botar o amante pra fora Nessa história a mulher inventou Esse a ele que estava doente Inocente ele acreditou Foi saindo depressa do prédio Na farmácia foi buscar o remédio Conforme a esposa mandou Ao chegar na dita farmácia Entendeu toda aquela cilada Pra casa voltou bem depressa A mulher fingia deitada O remédio foi separação Levantou com o chá de pancada O rival que estava escondido O marido havia vestido Em seu quarto a calça troca Acende a luz né Acende a luz né O caminhão é o negócio dele Vai trocar de roupa E pior que as camas estão ficando cada vez mais complicadas Pra entrar embaixo Que estão colocando a madeira Até embaixo Agora você viu Não tem mais aquela Não dá tempo de pular debaixo da cama Aquelas camas box né Não tem jeito Vai pular debaixo da cama Que jeito né Eu vou pra um minuto de comercial Volto daqui a pouquinho Não sai daí Eu espero vocês Bar da Maria Tradição há mais de 25 anos Com o melhor caldinho de feijão da região Caldinho de mocotó Sucos Lanches Porções Bebidas Aquele ambiente aconchegante Venha passar horas agradáveis Com a família e amigos No Bar da Maria Fone 3622-4947 Avenida São Vicente de Paulo 1034 No bairro Medicina Voltamos com o programa Edone Natan Aqui pela Web TV Itajubá Você que assiste o nosso programa do celular aí Não esquece não Passa o programinha pra toda a família aí Pro pessoal conseguir levar os programas da Web TV Itajubá E também o nosso programa aí Pra todos os amigos aí Pra vocês acompanhar a nossa programação Comigo aqui no estúdio Hoje eu estou recebendo com muito carinho Mais uma vez no nosso programa A dupla Pardal e Pardini Que vieram pra fazer música chonada E nesse segundo bloco agora Já vou pedir pra eles Entrar cantando pra vocês já Já quero aproveitar Pra oferecer pra toda a violerada Que acompanha o nosso programa Negro Dantas Um abraço pra você Francisco Ramos Grande compositor Lá na cidade de São José do Rio Preto E também vou oferecer Para o Pedrinho Martins Ô Pedrinho Um abraço pra você Viu Também quem está sumido Da rede da internet aí Que não tem postado mais vídeos aí pra nós É o Alceu Ramos Olha o seu abraço O carinho nosso Viu O carinho do Edone Natan Pra vocês aí Que estão sempre fazendo aí Com que a viola seja Cada vez mais exibida Por esse Brasilzão afora Viu Aqui com o Pardal e Pardini A gente vai ouvir música chonada Do Tião Carreiro e Pardini Que chama Amor e Saudade Pra vocês Eu passei na sua terra Já era de madrugada As luzes da sua terra As luzes da sua rua Estavam quase apagadas Fiquei horas recordando A nossa vida passada No tempo do nosso amor Que se acabou Tudo, tudo e nada Tudo e nada A sua casinha triste Estava toda fechada E no varal do alpendre Umas roupas penduradas Conheci no meio dela Sua blusa amarelada Aumento minha saudade E da vida amargurada No tempo que nós se amava Eu fiz muitas caminhadas Chegava na sua casa Mesmo sendo hora avançada Você de casaco preto Venha toda enamorada Ali nós dois se abraçava Sem que ninguém Vesse nada Mas no mundo Tudo passa A sorte é predestinada Você se casou com outro Eu segui minha jornada Deixei você me acenando Lá na campada Estrada Adeus cabocla faceira Rosa branca Perfumada Saudade do tempo Que a moda era boa Hoje em dia tem bastante moda boa também Mas o pessoal está enfeitando tanto Que está ficando moda ruim já E como dizia o Tião Carreira Só existe dois tipos de moda As boas e as ruins Nós de preferência gostamos das boas E a gente traz aqui no programa Edone Natan Para você acompanhar com a gente Esse programa Que tem trazido cada vez mais Duplas de qualidade E também o pessoal Que vem apresentar aqui A sua arte Então você já acompanhou Aqui no nosso programa Exibição de artesanato Você já acompanhou Exibição de poesia Exposição de quadros E a exposição também De material pintado a lápis Continuem vindo aqui No programa pessoal Vocês já gravaram com a gente Podem passar aqui de novo Nessa porteira aqui Que está sempre aberta Para vocês Em prol da cultura E em prol da arte Da nossa cidade Da nossa região Comigo aqui no estúdio O Pardal e o Pardini Que enquanto eu vou falando Com vocês vão discutir No repertório ali E eu tinha perguntado No primeiro bloco Como que eles faziam Para decidir Agora eu estou descobrindo Aqui como é que é É assim né Vamos dar uma olhada boa Eles ficam conversando No pé do ouvido do outro Aqui enquanto eu estou Apresentando aqui para vocês Mas vocês vão trazer Mais uma moda boa para nós Que vocês já deixaram Reservada aí Eu tenho certeza O repertório dos homens Aqui são bons Antes da gente entrar Para cá para gravar Eles ficam ali na coxia Esperando para entrar aqui Para gravar com a gente A gente fica ouvindo O repertório lá É tanta coisa boa Que até eles mesmos Se confundem Na hora de cantar aqui Eles passam a cor Para o diretor ali E depois eles ficam mudando Aqui na hora de cantar Porque é bastante moda boa É muita música Recheada nesse repertório aqui Que vocês trouxeram para nós A gente agradece viu As músicas boas São a dupla que é ruim É né A dupla de qualidade também Não pode falar isso aí No ar não Se não o pessoal acredita Vocês não vêm de show depois Vamos ouvir mais um modão então Vamos trazer mais uma música Para vocês Velho Mundo aí Velho Mundo Tchau Carreiro Tchau Carreiro também Estou falando Só gosto do Tchau Carreiro Viu Deus fez um mundo tão lindo Ó beleza que rodeia Colocando lá no espaço Lua nova e lua cheia Fez o sol e a noite do dia E o mundo inteiro careia No céu estrela as paradas A lua e o sol passeia Deus fez um mar azulato É o castelo da ceia Fez peixe grande e pequeno E também fez na baleia Fez até onde eu formei Meu café da aldeia meia Baixadão cheio de água Onde o meu arroz cai cheia Deus fez cachoeira linda Lá na serra serpenteia Fez papagaio que fala Passarada que gojeia Tá em cara canta de banda A natureza ponteia Os catireiros de perna E no carro sapateia Mundo velho mudou tanto E já está entrando areia Grande pisa nos pequenos Coitadinho de norteia Quem trabalha não tem nada Só enriquece quem tá feia Pobre não ganha demanda Rico não vai pra cadeia Na moral do velho mundo Quem não presta pisoteia Os mandamentos de Deus Tem gente que até odeia Igrejas tão vazias Que antigamente eram cheias Porque a rua está aumentando E o que é bom ninguém semeia Oh meu Deus venha na terra Porque a coisa aqui tá feia Mas que venha feminino Traga chicote e correia Tem até mulher velada No lugar da santa ceia Só Deus pode dar o fim No que o diabo de noiteia Moda boa Essa moda tá cheia de verdade Ela deve ter mais de 30 anos Mais de 30 anos tem essa composição, né? Isso E você pode ver, assiste de novo Você perdeu a moda? Volta aí, tá? Clica aí, porque assistindo pela internet Você tem essa possibilidade Clica aí, volta aí o mouse aí Pra você assistir mais uma vez essa canção Porque tá cheinha de verdade É tudo, a maioria do que tá falando Nessa música tá acontecendo agora, né? Na atualidade Uma das maiores é que o bandido O bom não vai pra cadeia, né? O rico não pega cadeia Então o pessoal já tá assistindo com a gente aqui Uma música que foi escrita há mais de 30 anos E que vem falando aí O que tá acontecendo na nossa atualidade aí, né? Com certeza Só Deus mesmo pra dar um jeito No que o diabo de noiteia, né? São duas músicas do Tião Que fala, né? O Tião escreveu essa música lá atrás Que você falou mais de 30 anos A vaca já foi pro Breche também, né? A vaca já foi pro Breche também Tudo acontece, viu? E tá aí acontecendo hoje É muita coisa Esses compositores, os antigos Eu vou dizer antigo Mas tem muito compositor na atualidade aí Que tá com vergonha de gravar As composições Porque acha que não vai vender E não vai dar dinheiro Não se preocupe com o dinheiro, viu? Se preocupe com a responsabilidade Da sua composição Eu sempre falo aqui no programa Porque às vezes a pessoa fala Tem uma música muito boa lá Mas se gravar não vai dar sucesso, cara Mas e o seu sucesso? Não depende da sua música? Então grava Manda gravar essa música aí Que vai fazer sucesso sim, viu? Tem muita gente querendo ouvir coisa boa Não é verdade? Isso, isso, isso E você que tá acompanhando nosso programa Não sai daí É só um minuto de comercial Eu volto daqui a pouquinho Bar da Maria Tradição há mais de 25 anos Com o melhor caldinho de feijão da região Caldinho de mocotó Sucos, lanches, porções, bebidas Aquele ambiente aconchegante Venha passar horas agradáveis com a família e amigos No Bar da Maria Fone 3622-4947 Avenida São Vicente de Paulo 1034 No bairro Medicina Voltamos com o programa Edone e Natan Aqui na Web TV Itajubá E você assistindo com a gente Essa apresentação maravilhosa aqui Do Pardal e do Pardini Que sempre vão arrumar um espacinho na agenda Pra ensaiar esses modão E vir aqui gravar com a gente de novo Porque moda boa tem que ser exibida aqui No nosso programa E você que ainda não gravou com a gente Quer gravar é só ligar no 9911-9854 Ou no 9868-4579 Vem gravar aqui com a gente Porque vale a pena Nós vamos divulgar aqui pra você O seu CD O seu trabalho aí na música O que você faz na arte Vem divulgar aqui com a gente Que a gente vai divulgar pra você E uma vez que tá na internet Tá aqui no TV Itajubá Play Não sai mais o vídeo daqui Não sai mais da internet Você pode assistir Quantas vezes você quiser E quantas vezes compartilhar também Quantas vezes quiser E o nosso programa também É o Web TV Itajubá A gente disponibiliza pra você Os DVDs do programa Gravado aqui na hora Então você faz a sua encomenda Dos DVDs E você pode levar pra casa Pra assistir com a sua família Dar de presente pro pessoal A sua apresentação Aqui no nosso programa E você que não vendeu Aqui na Web TV Itajubá E ainda não faz o seu comercial Aqui com a gente Liga lá no departamento comercial No 3621-4600 Vem vender aqui com a gente E quem vende com a gente Aqui vende muito mais Viu? Continue acompanhando comigo Então aqui o programa Edone e Natan Eu tô recebendo Vocês sabem Já tão acompanhando Você tá chegando agora É o Pardal e Pardini Que já passaram aqui Na nossa porteira Mês passado E agora mês de outubro Voltaram aqui com a gente Pra fazer mais um programa Bonito Pra apresentar pra vocês Música sertaneja Igual essa aqui Que eles vão cantar agora Vamos começar com música então? Vamos lá Essa música a gente vai oferecer Também Pros grandes violeiros também Que é o Carlos Viola de Atalbaki Bom São dois violeiros Que não gostam de vir No nosso programa Eu sempre falo aqui E precisa ver Pra aquela dupla Que a gente conheceu Lá no encontro de violeiro Lá em Pirango Sul São os dois irmãos Né? Não Pra eles aqui também Que nós conhecemos lá Falar do encontro de violeiro De Pirango Sul Que aconteceu no dia 10 de setembro Esse chapéu Esse chapéu aqui Que o apresentador Tá usando hoje Foi o brinde lá Que o pessoal Foi sorteado na hora Lá da apresentação Por isso que hoje Eu trouxe aqui Porque eles iam estar gravando Com a gente aqui E com certeza A gente ia falar Do encontro de violeiro Que proporcionou pra gente Esse encontro Que fez com que estivesse Aqui no programa Então esse chapéu Que obrigado Viu lá A Fernanda Amaro Obrigado Josuel Magalhães Que convidou a gente Pra apresentar lá Em Pirango Sul No grande encontro de violeiro Lá Pra gente poder Estar acompanhado De tanta gente boa E de tantos violeiros Que passaram por lá Viu? O diretor Tá falando alguma coisa Lá diretor? Ana Maria Também tava lá A Fernanda Amaro E a Ana Maria São da produção lá Da Fernanda Amaro Que trabalham sempre Com muito carinho Pra divulgar música boa E os eventos bons Daqui da nossa região Vamos ouvir então Modão com vocês aqui Essa música é Eu quero oferecer De coração ela Pra minha esposa Que tá aí em casa Nos ouvindo A minha família toda Maravilha Certo E também pro pessoal Cristian e Kari São dois também Preguiçosos Que não vêm aqui No meu programa Viu? Eu sempre encontro Conheço umas gracinhas De pessoa A gente já viu A gente viu crescer Os dois Pegou a experiência Engatinhana Com a viola Posso fazer um convite aqui? Pode fazer o convite Faz ali Pro pessoal vir pra cá Vou fazer um convite Pra uma É uma Uma bandinha Que tá começando Agora também Certo? Eu sou um grande Amigo da gente Entendeu? E eu gostaria De falar pra eles Vim que eu já falei Com o pai dele Marquinho Muito bom Quero me falar com você E convidar eles Certo? Pode fazer o convite Tá ali ó Na câmera Só fazer o convite E mandar isso pra cá É Doce Emoção O nome da banda Doce Emoção O nome da banda? Isso Doce Emoção É um nome bom pra banda Gostei já do nome São muito bons São legais E se falar Falar pra eles Vem amanhã Não precisa nem ser salvo Vem amanhã Não precisa nem ser salvo Vem amanhã Estão com o tempo Então Então tá bom Então Essa música é do Roberto Merino Lágrimas Vamos ouvir Lágrimas é muito boa Uma composição muito boa Foi com lágrimas nos olhos Que eu vi você partir Soltei a rédea do meu coração Abracei o seu retrato E confesso que chorei E cada rosto Em cada olhar Eu vejo você Você é tudo Em minha vida É meu ponto de partida Sem você não sei viver A sua ausência Fala de saudade E a saudade Fala de você Abraço forte o travesseiro E choro mesmo sem querer Naquele dia que você Partiu Ficou vazio Ficou vazio O seu lugar Venha da vida Minha vida Amor Estou pedindo Pra você Voltar Foi com lágrimas nos olhos Eu vi você Eu vi você partir Eu vi você partir Sem você Sem você não sei viver A sua ausência A sua ausência Fala de saudade E a saudade Fala de você Abraço forte o travesseiro Abraço forte o travesseiro E choro mesmo sem querer Naquele dia Naquele dia que você Partiu Ficou vazio O seu lugar Venha da vida Minha vida Amor Estou pedindo Pra você Voltar É só música De composição boa Porque o cara fala na composição Venha da vida A minha vida Amor Estou pedindo Pra você voltar É um sofrimento danado Você ficar escrevendo Uma letra dessa né Sentindo um negócio desse Não fala a verdade Antigamente tinha que mandar Um telegrama pra ela Hoje ele manda um whatsapp Ela não responde Manda uma mensagem Não responde O cara já fica agoniado né De que você cantar aquela música Você oferece pra mim Que a música lá Que você cantou É aceita que dói menos Aceita que dói menos É boa A nossa oportunidade A gente tiver Voltar aqui a TV A gente vai cantar essa música Vai cantar essa música Triparada dura Ele gravou com a nossa Com a Marília Mendonça Já não dá pra mim né A cara se aguda né Aham Aí já não dá pra mim fazer Aí você canta com Pega mais baixo que vai Pega mais baixo vai Pega mais baixo vai Não toma baixo né É Hora dos recadinhos então Nós vamos deixar pra vocês Agora aqui Como é que você faz Pra levar o Pardal e o Pardini aí Pra sua festa viu Vai fazer um churrasco Vai fazer uma confraternização de família aí E tá precisando de uma moda boa aí Pra animar a sua festa Vai falar o telefone agora viu Pega a caneta aí Que o moço às vezes fala rápido aqui Mas eu vou pedir pra ele falar Pausadamente aqui E vai aparecer embaixo do seu vídeo aí também Pra levar os dois Pra cantar aí na sua festa E deixar a sua festa mais envolvente viu Vai aonde Liga aonde Então Pra entrar em contrato com a gente Tanto eu como o Pardal A gente tem o WhatsApp Meu WhatsApp né 999 06 06 20 61 99 Que a gente tá indo 999 06 261 E o seu qual que é O meu não é o Zap Zap Que eu laguei muito jogar truque né Bom É o celular comum né Então é 997 614954 Pra qualquer tipo de festa, eu sempre pergunto o que é, pra qualquer tipo de festa, vocês vão, tá fazendo churrasco, cabe música sertaneja, vai fazer um evento maior que um churrasco, uma festa de aniversário, uma coisa assim, cabe também música sertaneja, então dá pra ir. A gente já fez shows, teve vários shows aí com bastante de gente, num público muito grande, já cantamos pra duas pessoas, pra três pessoas, cantamos só pra nós dois, então... Bom, isso é bom. Canta por gostar mesmo. É, nós cantamos pra gostar, é. É o nosso lazer, né, graças a Deus, né, que eu sou um violeiro, que eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo, eu não tenho visto, então... Não tem diversão, então, só cantar. Não tem diversão. Eu só vou parar o dia que Deus amarrar minhas mãos, né, aí não tem jeito, né. Tá, vamos de amarrar a mão, fala que o polícia algemou o pescador no bar, né, aí perguntou pra ele, o tamanho que é o peixe que você pegou hoje, ele falou assim, ó, não vai dar pra mostrar o tamanho não, porque o senhor algemou, mas só o zóia é desse tamanho, assim, ó. Aí imagina o tamanho do peixe. É verdade, o zóia era grande. Então você fez lembrar do cara que foi ser assaltado e matou o bandido, né. Ai, ai. Aí foi procurar um advogado pra uma empresa, o advogado falou pra você, vamos fazer um negócio, fala que você foi assaltar o bandido, o bandido veio, aí você matou ele. Tá bom, faz um negócio aí, né. Vamos ouvir, então, mais uma música aqui com vocês, é o finalzinho do programa. Como sempre no final do programa, vou pedir pra eles continuarem a música e eu faço o encerramento pra vocês daqui a pouquinho, tá. Vamos ouvir, então, o Lamento de Pião, que chama essa moda. Também música boa gravada por John Carrera. Sim, sim, sim. Vamos ouvir? Vamos lá. Levantei um dia cedo, sentei na cama chorando, meu velho tempo de pião nervoso eu fiquei lembrando. Sente uma dor no meu peito igual brasa me queimando, ao ver uma voz lá fora parece que me chamando. Eu tive um pressentimento, que a morte na voz do vento ali estava me rodando. Eu saí lá pro terreiro, lembrei nas glórias passadas Me vi montado num potro galopando as invernadas Também vi um lenço acenando de alguém que foi minha amada Que há tempo se despediu pra derradeira morada Tive um desgosto medonho Ao ver que tudo era um sonho Hoje eu não sou mais nada Pobre de quem nesta vida na verdice não pensou O que recebo ele doente um filho me amparou Recebo tanta indireta da glória que não gostou O meu netinho inocente chorando já me falou A mamãe já deu estrelo, diz que aqui não é asilo, mas eu gosto do Senhor. Amém. Vejam só a situação, ai, de quem foi o rei dos pião, hoje não pode colar, sou. Amém. E aí, moda boa, bom que é difícil a gente terminar um programa com uma moda dessa, né, diretor? A moda boa demais, viu, essa moda Lamento de Pião, moda muito boa. Vou mandar pra todos vocês que acompanharam esse nosso programa Edone Natan aqui pela Web TV Itajubá. Neste mês de outubro, aniversário da nossa mãe aparecida, quero que ela abençoe a todos vocês que acompanham o nosso programa, viu? Desde quando a gente começou o programa aqui, graças a Deus a gente tem tido muita, muita ênfase em apresentar aqui o programa Edone Natan pela Web TV Itajubá. Em nome de todos vocês que assistem o nosso programa aqui, em nome aqui do Pardal e do Pardini, eu deixo pra vocês o meu abraço, o meu carinho, o respeito a todos vocês aí dos seus lares que acompanharam mais um programa Edone Natan. Fica com Deus, um abraço, até o próximo programa. Edone Natan Edone Natan Edone Natan